Gente, 7 horas e 5 minutos, atenção você que é empresário ou empreendedor que tem alguma ideia ou alternativas para solucionar problemas relacionados ao bioma do Cerrado. O repórter Israel Espíndola tem mais informações sobre o assunto. Pois é, essa maratona de ideias acontece no dia 17 de agosto, um sábado, das 8 horas até as 17. Ou seja, um dia inteiro de novas ideias para você no seu negócio e, claro, para aqueles que querem empreender. E sobre este tema, eu converso agora com o Márcio Orrachi, ele que é analista técnico aqui do Sebrae de Três Lagoas. Qual que é o objetivo aí deste evento? Bom, esse evento, o Ideatom, Cerrado é o nome do evento. Então, a ideia é que sejam criadas ideias voltadas para um tema específico. Que, nesse caso, vão ser soluções voltadas para problemas do bioma Cerrado. Então, o pessoal vai, durante o dia todo, ter uma mentoria de especialistas multidisciplinares, todos da área da inovação. E, ao final, vão passar, vão explicar a ideia deles para um júri que vai escolher. E aquele que for melhor, os melhores, vão poder participar do edital Inova Cerrado. Que é um edital da Fundect, onde eles vão poder ter um aporte financeiro para poder iniciar aquele negócio e tirar ele do papel. Agora, Márcio, é um evento bastante seleto para um público de empreendedores de negócios. Correto. Nós abrimos também para estudantes. O único requisito que tem é que seja maior de 18 anos e que resida aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, para fazer essa inscrição, tem alguma taxa ou é gratuito? Ele tem uma taxa, as inscrições são pelo Simpla. Quem for entrar, busca por ideatom cerrado com TH, ideatom com TH. E ele tem um custo de R$ 25,00, mas a taxinha é do Simpla. E esses R$ 25,00 vão dar direito à camiseta alusiva do evento, café da manhã, almoço e o coffee break da tarde. Agora, muita gente se pergunta, né? Como é que a empresa dele pode se encaixar nesse ideatom do cerrado? São indústrias e empresas que trabalham com o meio ambiente e também com inteligência artificial? Também, mas é voltado assim, de forma geral, para quem tem uma ideia para solucionar algum problema do bioma cerrado. Então, não precisa ter uma empresa necessariamente. Estudantes ou a própria pessoa física que tem uma ideia para aproveitar alguma coisa do bioma cerrado, vem aqui, desenvolve essa ideia, junto com as equipes que vão aqui ajudando e coloca ela no papel. Uma ideia simples que pode salvar o planeta, principalmente o bioma cerrado. Correto. Essa é a intenção. Para fazer a inscrição? É no site do Simpla, procura por ideatom com TH cerrado e aí é só clicar e fazer a inscrição. Tá certo, Márcio. Obrigado pelas informações. Então, anota aí. Então, o ideatom acontece no dia 17 de agosto, a partir das 8 horas, aqui no prédio do Sebrae de Três Lagoas. Volta aos estúdios. Tchau. Tchau. Tchau.